A exposição Notáveis da Justiça estreia em Manaus como uma homenagem inédita dedicada aos profissionais que atuam no Judiciário do país. Com o objetivo de percorrer todo o Brasil, destacando figuras proeminentes da área de cada região, o fotógrafo Wesley Andrade quer que a população conheça mais sobre os profissionais que se dedicam à justiça de cada estado. Uma homenagem que a gente está fazendo e contando a história de cada um, porque dentro da biografia você começa a conhecer mais sobre a pessoa. Além disso, a exposição tem uma forma de conexão com a questão digital, porque cada homenageado tem o seu QR Code, as pessoas vão poder comentar, parabenizar, falar e aí conseguir fazer com que haja essa interação da exposição com a questão do digital, que é muito forte hoje. A mostra reúne uma série de retratos que capturam a essência e a dignidade das figuras proeminentes da justiça amazonense, destacando as contribuições dos advogados, desembargadores, conselheiros e demais funções do sistema judiciário do país. Os homenageados foram escolhidos por indicação das principais autoridades da justiça amazonense. Entre os destaques está o advogado Fábio Castelo Branco, que tem mais de 20 anos de atuação no direito amazonense. É um momento evidentemente ímpar, a gente não espera por reconhecimento, a gente verdadeiramente somos sacerdosos como operadores do direito e estamos trabalhando para a sociedade, tanto da capital quanto para o interior, há mais de duas décadas. E para nossa surpresa veio um reconhecimento, o que nos deixa muito mais felizes e com muito mais vontade de fazer mais para todos. Outra homenageada é Lucélia Rodrigues, advogada com mais de nove anos de experiência, graduada em direito pela faculdade Exban. Nascida em Crates, no Ceará, Lucélia reside em Manaus há 23 anos, onde tem contribuído para a advocacia previdenciária. Fico muito honrada em ser homenageada e estar entre os grandes nomes da justiça do estado do Amazonas e a cada dia trabalhando mais para contribuir com a sociedade amazonense pelo trabalho jurídico que eu venho desenvolvendo. Cada imagem foi cuidadosamente composta para refletir a personalidade e o legado de cada indivíduo e contém um QR Code para que o público possa interagir posteriormente com os homenageados por meio das redes sociais.